Quando tudo começou para você? Quando você começou a colocar essas palavras em prática? Desde 1946, na verdade, quando comecei esse contato próximo com os mais pobres dos pobres. Mas antes disso, houve um momento de vocação quando eu tinha 12 anos para pertencer a Jesus. Madre Teresa de Calcutá, um ícone de compaixão, uma mulher que dedicou sua vida a servir os mais pobres entre os pobres. Seu trabalho incansável nas favelas da Índia tocou milhões de corações ao redor do mundo. Ela era reverenciada como um exemplo de amor incondicional. A pouco antes de sua morte, em 1997, a renomada religiosa quebrou seu silêncio e fez uma revelação chocante, um segredo que ela guardou a sete chaves durante décadas, longe dos olhos do público. Algo tão impactante que poderia abalar a imagem imaculada que o mundo tinha dela. O que seria esse terrível segredo? Que revelação bombástica a Madre Teresa fez em seu leito de morte? Seria algo capaz de manchar seu legado de bondade e altruísmo? Prepare-se para mergulhar nos mistérios não revelados da vida de uma das mulheres mais influentes do século XX. Acompanhe-nos nessa jornada impactante, enquanto desvendamos camada por camada a história oculta por trás do mito. O que Madre Teresa quase levou para o túmulo? A resposta vai te surpreender. A história de Madre Teresa começou em 1910, na Macedônia, onde nasceu Agnes Goncha Bojakchil. Desde cedo, Madre Teresa sentiu o chamado para uma vida religiosa. Aos 18 anos, ingressou na Ordem das Irmãs de Loreto e foi enviada para a Índia, onde se tornou professora. No entanto, seu destino estava prestes a mudar drasticamente. Durante uma viagem de trem, em 1946, Madre Teresa teve uma experiência mística que ela descreveu como um chamado dentro do chamado. Uma voz interior a instruiu a deixar o convento e se dedicar aos pobres nas favelas de Calcutá. Atendendo a esse chamado divino, Madre Teresa trocou seu hábito tradicional por um sare branco de bordas azuis e mergulhou de cabeça no serviço aos mais necessitados. Ela fundou a Ordem das Missionárias da Caridade, que rapidamente se espalhou pela Índia e pelo mundo. Com uma dedicação inabalável, Madre Teresa e suas irmãs trabalhavam incansavelmente para alimentar os famintos, cuidar dos doentes e acolher os moribundos. Elas estabeleceram lares para crianças abandonadas, leprosos e pessoas à beira da morte, oferecendo-lhes dignidade e conforto em seus momentos finais. A fama de Madre Teresa logo se espalhou além das fronteiras da Índia. Sua compaixão e amor incondicional pelos mais marginalizados da sociedade atraíram a atenção global. Líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns ficaram fascinados por essa freira caridosa que irradiava uma bondade extraordinária. O impacto do trabalho de Madre Teresa foi sentido em todo o planeta. Ela se tornou uma embaixadora dos pobres, dando voz aos esquecidos e desafiando os poderosos a agir com mais compaixão. Sua influência se estendeu a questões como o desarmamento nuclear e a promoção da paz mundial. Em reconhecimento à sua dedicação incansável, Madre Teresa recebeu inúmeros prêmios e honrarias. O mais notável foi o Prêmio Nobel da Paz, em 1979, que ela aceitou em nome dos mais pobres entre os pobres. Outros reconhecimentos incluíram a Medalha Presidencial da Liberdade e a Ordem do Mérito do Reino Unido. No entanto, apesar de toda aclamação e reverência, Madre Teresa permaneceu humilde e focada em sua missão. Ela via seu trabalho como uma expressão direta do amor de Deus e uma forma de servir a Cristo nos mais necessitados. Pouco se sabia, porém, sobre as lutas internas e os segredos que Madre Teresa carregava consigo. Enquanto o mundo a via como um farol de esperança, ela escondia um lado desconhecido de sua história. Um lado que seria revelado apenas no final de sua vida, abalando a imagem de perfeição que a cercava. Nos anos que antecederam sua morte, a saúde de Madre Teresa começou a declinar. Apesar da idade avançada e dos problemas cardíacos, ela continuou seu trabalho incansável, viajando pelo mundo para estabelecer novas casas de caridade e inspirar outros com sua mensagem de amor e compaixão. No entanto, em 1996, apenas meses antes de seu falecimento, Madre Teresa surpreendeu a todos ao quebrar o silêncio sobre um segredo que havia guardado por décadas. Em uma série de cartas e conversas privadas com seus confidentes mais próximos, ela revelou algo que abalaria a imagem de santidade que o mundo tinha dela. Com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, Madre Teresa confessou que durante grande parte de sua vida, ela havia lutado com uma profunda crise de fé. Apesar de seu trabalho incansável em nome de Deus, ela se sentia atormentada por um sentimento avassalador de abandono espiritual. Nas cartas, Madre Teresa descreveu a escuridão e o vazio que a consumiam por dentro. Ela escreveu, Essa revelação chocante lançou uma nova luz sobre a vida de Madre Teresa. Uma noite escura da alma, um termo usado por místicos para descrever um estado de provação espiritual. Apesar disso, ela continuou seu trabalho com os pobres, encontrando sentido em servir aos outros, mesmo quando se sentia espiritualmente vazia. Essa revelação abalou a imagem de perfeição que cercava Madre Teresa. Agora que você conhece o segredo obscuro que Madre Teresa carregou por parte de sua vida, uma crise de fé que abalou os alicerces de sua existência, você pode estar se perguntando sobre outros mistérios que permeiam a história da espiritualidade. E se eu te dissesse que a Bíblia, o livro mais lido e reverenciado do mundo, está repleta de figuras enigmáticas que desafiam a compreensão até hoje? Estou falando os seres mais misteriosos da Bíblia, entidades que parecem habitar a fronteira entre o divino e o terreno, o natural e o sobrenatural. Quem são esses seres? O que ou quem exatamente é o misterioso Melquisedeque, o rei sacerdote sem genealogia que abençoou o próprio Abraão? Se você está pronto para mergulhar nas profundezas destes mistérios bíblicos para explorar o desconhecido e o inexplicável, então você não vai querer perder nosso próximo vídeo. Clique no link na descrição ou no notão preto abaixo, inscreva-se e prepare-se. Obrigado por acompanhar e até o próximo Mistério Revelado.